Música 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 Alô a todos meus irmãos maçons Muito obrigado De todas as potências De todas as oficinas Nossos ideais são os mesmos E agora nós vamos levar Os princípios maçónicos Lá pra dentro do Senado Juntos irmãos Um triplice fraternal Abraço Muito obrigado pela confiança Que o Gadu nos proteja sempre É isso aí O senador Major Olímpio Veio a falecer No dia 18 dos 3 de 2021 Ontem Teve uma Morte cerebral Como Já havia sido mostrado Em alguns Filmes, principalmente No filme chamado Songbird Onde eles mostram No filme Que essa nova Esse novo Covidão Pra não falar a palavra Correta Eu tenho que usar Termos diferentes Dizem Dizem que essa nova Sepa Ela ataca o cérebro Da pessoa E aparentemente O Major Olímpio Veio a falecer Por esse motivo Vocês sabem Vocês que já estão aqui No meu canal Bastante tempo Sabem que eu não acredito Muito na narrativa Da grande mídia Eu acho muito estranho Todas essas pessoas Morrendo assim De uma hora Pra outra Vendo a falecer Tendo seus CPFs Cancelados Então Essa vai Aqui vai a minha opinião A respeito do assunto Né E Antes de mais nada Eu vou mostrar pra vocês Aqui Um vídeo Do Major Olímpio Onde ele fala Menciona E queria E colocou Os princípios Maçônicos Dentro De Brasília Presta atenção Nisso aqui Todas as potências De todas as oficinas Nossos ideais São os mesmos E agora Nós vamos levar Os princípios maçônicos Lá pra dentro Do Senado Juntos irmãos Um triplice fraternal Abraço Muito obrigado Pela confiança Que o Gatul Nos proteja sempre É isso aí Ele Tinha todas as intenções A maioria Eu diria 95 De 95 a 98% Das pessoas Que estão em Brasília Dos políticos Eles são todos Eles são todos Da maçonaria Entendeu E eu não falo Cara A pessoa que tiver Um cargo De poder Que possa Influenciar Em alguma coisa Ela será convidada Pra maçonaria Isso sem sombra De dúvidas Eu conheço Pessoas 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 Próximas De mim Que já foram Convidadas Pra entrar Pra maçonaria Mas eu não digo Essas lojas Eles são obrigadas Eles são obrigadas A adorar Gadu Gadu Pra eles É o arquiteto Do universo E é complicado E o que eu acredito É que Esse gadu É que eu acredito Podem ser Podem ser até Perseguidos E se você tentar Fazer alguma coisa E querer sair Ou falar Ou discordar Você pode amanhecer Com uma boquinha Com um pouco de formiga Tá entendendo Fica a minha pergunta Aqui O cara com 59 anos Cheio de vida Foi internado Alguns dias No Major Olímpio E agora aparece Com seu CPF Cancelado Mais um E dizem também Que o assessor Do Major Olímpio Também Está em estado grave No hospital Aí eu falo assim Muito interessante O senador Major Olímpio Eu falecer E agora o assessor Está em estado grave O que será que esse cara Deve ter feito Para isso ter acontecido Eu não acredito Eu não acredito Que tenha Pode até ser Que sim Que foi Né Pelo Covid Pela nova variante Né Mas Eu acho Tudo isso aí Muito suspeito Né Temos que checar Mais a fundo No filme Songbird Mencionando mais uma vez Tem uma parte No filme Que eles falam Justamente isso aí Eu vou deixar rolar Aqui um pedaço Só para vocês verem Você viu aí Então eles já mencionaram Eles sabem Essa elite Que está por detrás De tudo isso Eles sabem De muitas coisas Eles são Os arquitetos Por detrás Dessa Essa pandemia Né Eu acho interessante O que eu acho Mais interessante De tudo isso É o seguinte Aqueles que criaram Onde foi criado O vírus Né Aqueles que O foco Né Essas pessoas Eles não foram Penalizadas O mundo inteiro Ali não Ali não Mas Ninguém Vem mais falar Do xingling Ninguém fala Nada O país não é punido Cadê a União Europeia Agora para falar Alguma coisa Cadê a rainha Para falar Alguma coisa Cadê os Estados Unidos O Trump Donald Trump Falava Só que Tiraram o cara De jogada Então eu fico pensando Assim O mundo inteiro Está sofrendo Com isso Com essa doença Com essa pandemia Com o covidão Só que aquelas pessoas Que criaram Esse vírus Não foram penalizadas E agora Outras pessoas Estão sendo penalizadas Por falar Do assunto Vários médicos Estão desaparecendo Por falar Do assunto Várias pessoas Estão sumindo Por falar Do assunto Então chegamos Em um Em um nível Onde Eles não estão mais Não está tendo mais Justiça Não está tendo mais Tribunal O negócio deles Agora É É apagar O CPF Está entendendo? Então Fiquemos todos Muitos Todos atentos Muito atentos Aos próximos Aos próximos Passos Da elite Dominante E vamos ver Quem Quem será A próxima vítima Eu não acredito Essa que é a minha opinião Eu não acredito Que o Major Olímpio Tenha passado Dessa Não sei se ele Se arrependeu Em seus últimos Segundos De De vida Se arrependeu De ter adorado A Gadu Talvez ele tenha Pedido Perdão A Deus A Jesus Se arrependeu Ali no momento E foi perdoado Não sei se ele fez isso Se ele orou Para Gadu Aí Fica Difícil Dizer O Capiroto Não sei se vai esperar ele de braços abertos Deus é mais Esse foi o quadro Deus me defenderai Espero que vocês tenham um ótimo dia E nos vemos em um próximo podcast Deus abençoe Aquele abraço Um curso sobre atualização e publicação de textos E o E-Democracia É assim que nós vamos aperfeiçoar Adequar a legislação pelos municípios Para tornar o Brasil e o serviço público Muito mais eficientes Parabéns ILP Interledes E o E-Democracia